É mais uma longa novela brasileira, os dois jogadores do Flamengo são há muito tempo desejos de Jorge Jesus, mas os valores envolvidos, nomeadamente a de Gerson, a rondar uns 30 milhões de euros, dificultam o desfecho deste negócio. Gustavo Henrique, youtuber e jornalista, é convidado do Mercado Aberto. Muito boa tarde, Gustavo. Diz-nos em que ponto está este possível negócio. Boa tarde, boa tarde, boa noite para vocês aí, João, Marco, Luiz, Emanuel. E todos os queridos amigos ligados aqui na SIC. Bom, o que acontece é o seguinte, até agora, o que nós acompanhamos por aqui foi muitas vezes notícias por vocês aí de Portugal, de que o Benfica ia chegar, ia chegar, ia chegar e não tinha grana. O fato que agora está um pouco diferente é que com a venda do Rubem, com a grana que o Benfica recebeu, eles agora estão capitalizados. Na linguagem bem brasileira, eu costumo dizer que até aqui o Benfica foi um arame liso, cercou, cercou, cercou e não fez nada. No entanto, diante dessa nova possibilidade e um momento diferente, porque quando nós começamos com essa história, essa possibilidade do Benfica contratar o Gerson e o Bruno Henrique, eles estavam vindo de um momento maravilhoso. E hoje, com o passar do tempo, o Bruno Henrique voltou agora nesse jogo, o Gerson voltando aos poucos, eles não são aqueles jogadores de 2019. Para a imensa nação rubro-negra que me acompanha, tomara que voltem a ser, mas nesse momento não são. Gustavo, é exatamente esse ponto que eu queria tocar. O Flamengo não vive propriamente dias muito felizes, está em sexto lugar no Brasileirão, com exibições, se calhar, não muito convincentes. Acredita que o presidente do Flamengo só vai deixá-los mesmo, e perante essa realidade também da venda do Benfica de Rubem de Semedo para o Manchester City, acredita que o presidente do Flamengo só vai mesmo deixá-los sair pela cláusula? Eu acredito, vou te falar pelo que eu acompanho aqui, eu acredito que não. Eu acredito que se hoje o Benfica fizer uma proposta na casa dos 50 milhões de euros, algo em torno aí de 300 milhões de reais, eu acredito que possa levar os dois jogadores. Agora, não adianta o Benfica falar que vai fazer, sair na imprensa e não chegar junto, porque se não chegar, não vamos saber nunca. Eu tenho a informação de que ele quer mais até o Gerson do que o Bruno Henrique. Claro, essa é a informação. Uma coisa é Gerson, que o Benfica atento faz muito mais falta do que Bruno Henrique. Bruno Henrique, até por ter 29 anos e vai fazer 30 em dezembro, aquilo que são os valores dos quais se fala que o Flamengo quer, à volta de 15 milhões de euros, não é visto pelo Benfica como um bom negócio, porque podia ser útil desportivamente, mas financeiramente era investimento impossível de recuperar. Gerson é toda uma outra história. É, aliás, uma peça que falta ao Benfica. Gerson seria titular de caras no meio-campo do Benfica. Bruno Henrique, não podemos dizer a mesma coisa. Neste momento, tanto quanto sei, nem estava a ser titular até no Flamengo e o Benfica, para aí, tem outros jogadores, reforçou-se e que custaram valores desses. 15 milhões de euros, Walshmit, por exemplo. Mas a situação, se puder ainda acontecer, é mais para Gerson. E já agora tenho aqui uma informação que talvez tu nos possas ajudar também. Aquilo que me dizem, uma fonte próxima do Flamengo e que me disseram hoje, é que para já, nesta altura, independentemente de conversas e de sondagens, o Benfica, nos últimos tempos, em que voltou aqui a aproximar-se, não fez nenhuma proposta concreta, quer para o Gerson, quer para o Bruno Henrique. Tens essa informação também? Sim, tenho essa informação. É por isso que eu disse aqui, com todo o respeito, que o Benfica tem sido o Aram Eliso. Não chegou na mesa do Flamengo aqui nada. O que chegou é blá, 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 é historinha, é conversa, piada. Não chegou nada. O Benfica está querendo viver de sonho. Está querendo contratar jogador contando historinha pela imprensa. Até aqui na mesa do Marcos Braz, na mesa do Flamengo, não chegou. Mas eu estou dizendo, se chegar dentro desses valores, a realidade hoje é outra. Benfica, eu acredito que possa vir a ter negócio. É evidente, vocês estão informados, bem informados, sempre em cima do lance. Vocês já me passaram que o Benfica vai voltar a carga em cima dos dois jogadores, mas se ficar de muito mimimi, de muito blá, 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 não vai acontecer nada. Não vão contratar ninguém. Nem Jorge Jesus vai ficar chupando o dedo se não fizer uma proposta. Não adianta. Gustavo, foi um gosto estar à conversa consigo, e é sempre uma conversa animada. Uma boa tarde para si também.